A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira, e eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você. Hoje eu quero fazer uma breve reflexão aqui em um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia. Eu vou refletir no salmo 23, que para muitas pessoas se tornou até uma espécie de amuleto. A Bíblia fica aberta no salmo 23 ou no salmo 91, porque o salmo 23, segundo as pessoas acreditam, ele nos protege e o salmo 91 expulsa demônios. Esses salmos não têm esse poder místico, mas eles contêm promessas que nós podemos tomar posse, se nós estivermos na presença de Deus, se nós entregarmos a nossa vida ao Senhor. Amém? Então eu queria ler algumas passagens aqui de salmos 23, e no final nós vamos orar juntos, uns pelos outros. Eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e escreva, pela fé, o seguinte, o Senhor é o meu pastor. Escreva isso como uma declaração profética. O Senhor é o meu pastor. E em seguida coloque o seu pedido de oração. Antes de continuar, eu queria pedir algumas ações aqui, que para nós são muito importantes também. Dê o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, e ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar o projeto Minuto com Deus, seja membro do canal. Eu vou ler o versículo 1, primeiramente, que diz exatamente isso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Irmãos, essa é uma afirmação poderosa, mas uma afirmação de confiança em Deus. Quando o Senhor é o seu pastor, nada vai te faltar. Deus, quando assume o controle da nossa vida, Ele cuida das nossas necessidades. Então, se nós o reconhecermos como nosso Senhor, como nosso Salvador, nós não precisamos ter medo de nada. Ele vai cuidar de nós, Ele vai prover tudo aquilo de que nós precisamos. Amém? Receba aí essa palavra em nome de Jesus. No versículo 2, Davi escreveu assim, Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Deus nos convida a descansar em sua presença, nos lugares tranquilos que Ele preparou para nós. Presta atenção. Deus prepara para nós lugares tranquilos. Muitas vezes, nós é que tomamos a decisão de irmos até lugares agitados. Lugares que nos levam ao desespero. Mas o caminho que Deus tem preparado para nós é formado por lugares tranquilos. Deus é o nosso guia e Ele nos leva ao lugar certo, na hora certa, sem pressa e sem ansiedade. No versículo 4, o salmista diz assim, Esse versículo aqui, ele nos lembra que a vida nem sempre é fácil. E que nós vamos poder enfrentar momentos difíceis, momentos assustadores, momentos em que seremos colocados frente a frente com a morte. Mas se nós confiarmos em Deus, nós não precisamos ter medo, nem da morte, porque Ele está conosco, nos guiando e nos protegendo. O maior medo do ser humano é a morte. O maior inimigo a ser derrotado é a morte. O mais temido por todos nós. Mas Jesus já venceu a morte. E Jesus diz que aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Então, quando o Senhor é o seu pastor, você não precisa ter medo da morte. Nem da sua morte, nem da morte daqueles que você ama. É claro que a gente vai sentir saudade, a gente vai sentir uma dor tremenda pela perda das pessoas que nós amamos. Mas nós temos que nos lembrar que a morte não é o fim. A morte não é o fim. Nós que acreditamos na Bíblia, que cremos na palavra de Deus, nós entendemos que depois dessa vida, há uma outra etapa, chamada eternidade, onde nós vamos habitar junto com o Senhor, porque Ele é o nosso pastor. O versículo 6 diz assim, Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Algumas versões dizem assim, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Essa passagem, ela nos traz, mais uma vez, um grande conforto e uma grande esperança, pois nós sabemos que não importa o que aconteça, Deus não retira de nós a sua bondade e a sua misericórdia. Elas nos acompanham todos os dias da nossa vida. A palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Elas são a causa de nós não sermos consumidos. E o salmista diz que no final de tudo, nós habitaremos na casa do Senhor para sempre. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Portanto, em resumo aqui, o Salmo 23 nos ensina a confiar em Deus, em todas as circunstâncias da vida, não importa o que você esteja enfrentando na sua vida, confie no Senhor. Você pode descansar na presença dEle e não temer o mal, nenhum mal que estiver sobre você, nem mesmo a morte, nem mesmo a sombra da morte, mas você pode esperar com confiança, com alegria, com esperança, pela bondade e pela misericórdia do nosso Deus. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, queremos te louvar, queremos te agradecer, queremos declarar a nossa total dependência em ti. Reconhecemos que somos teus filhos, que somos ovelhas do teu aprisco. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Confiamos em ti, ó Deus. Nós esperamos em ti. Não esperamos de governos, não esperamos de melhora na economia, não esperamos da ciência, não esperamos da medicina. Nós nos completamos no Senhor. Nós fomos criados pelo Senhor, reconciliados contigo pelo sangue do teu Filho Jesus, através do qual nos tornamos teus filhos, confessamos que tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador. E com essa confissão, recebemos juntamente a promessa de que tu és o nosso guia, tu és o nosso Pai, tu és o nosso Pastor. E o Senhor nos guiará por caminhos tranquilos, por águas tranquilas e não permitirá que nenhum mal nos aflija. E ainda que tenhamos que enfrentar o vale da sombra da morte, a morte sobre qualquer aspecto, nós não teremos mal, porque a tua presença está conosco. Eu apresento diante do Senhor a vida desse irmão e dessa irmã que estão ouvindo essa mensagem e as suas respectivas famílias representadas aqui nos comentários. Que o Senhor dê a eles tudo o que eles estão precisando. Ó Deus, que esse casal que está me ouvindo, que foi alcançado por essa palavra, possa passar por essa crise. Que esse jovem, essa jovem, possa vencer essa tentação, possa se consagrar ao Senhor. Que a tua presença esteja conosco em todo o tempo, Pai. O Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece as nossas fraquezas, as nossas limitações e nós pedimos a tua força, a tua graça, a tua ajuda para que possamos vencer todas as nossas batalhas. É por isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Não saia sem deixar o seu like, sem se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso faz uma grande diferença para nós. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Música 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 Obrigado.